Pô, e o Simpsons tem febre amarela, mano, sabia? Bart, eu sou o Psycho. Porque nada a ver. Bécimo episódio, galera. Homem, você dá o cu. Don, don. Caralho, Homem. Homem, o que você faz? Faz a Marge aí rapidão só, porque tu é o único que sabe fazer. E diz assim, Homem, eu quero o Pica. Quem, eu? Não, o Psycho, porque eu não sei. Eu? Sim, eu preciso dessa frase, vai, fala. Não, mano, essa frase é muito absurda. Fala sem a voz da Marge. É, não. Tá, fala sem a voz da Marge, a gente coloca depois, não posso? Se a gente... Vai transformar, né? Olha, essa frase é muito bizarra. Fala assim, ó, Vitor, quero Pica. Mano... Gêmea depois, não. Dá uma geminha depois. Se tu prometer que não vai colocar de sample de uma música... Óbvio que não, porra. Sample. Caralho. A música sai com o viadão. Vai ficar entre nós, essa daí. Só entre nós, mano. E 15 mil pessoas. Caralho, se tiver só 15 mil, eu tô triste. 30 mil pessoas. Caralho, se tiver 30 mil, eu tô feliz. 30 mil, eu tô apontando 20 mil pessoas e 10 mil bot. Boa, 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 boa. Eu topo. Eu topo. Eu topo.